O mundo do futebol realmente dá voltas e nada como um dia após o outro. Um dos craques mais badalados da atualidade, Kylian Mbappé, já admitiu que um dos seus ídolos de infância era CR7. Uma foto dos dois viralizou na web quando o Mbappé ainda era uma criança e CR7 já era CR7. Hoje, os dois duelam dentro das quatro linhas e dividem os holofotes do mundo da bola. Mbappé iniciou sua carreira no Mônaco e é o jogador mais jovem na história do clube a atuar profissionalmente, com 16 anos e 347 dias. E também se tornou o jogador mais jovem ao arcar um gol, com 17 anos e 52 dias. Ao marcar dois gols contra a Argentina pelas oitavas da Copa do Mundo de 2018, Kylian Mbappé, com 19 anos, se tornou o segundo mais jovem na história a marcar mais de um gol numa partida de Copa do Mundo, perdendo apenas para o rei Pelé, que aos 17 anos fez dois contra a Suécia na final da Copa de 58. Falando em Copa do Mundo da Rússia, como sabemos, Mbappé foi uma das estrelas no bicampeonato da seleção francesa. Eleito o melhor jogador jovem da competição, doou toda sua premiação, mais de um milhão de reais, a uma ONG que faz trabalhos com crianças carentes. Nessa mesma partida contra a Argentina na Copa, um scout envolvendo craque francês chamou a atenção. A emissora que transmitia a partida registrou que Mbappé percorreu numa arrancada 64 metros numa velocidade média de 38 km por hora. Para efeito de comparação, a lenda do atletismo Usain Bolt detém até hoje o recorde mundial dos 100 metros rasos no tempo de 9,58 segundos, o que dá uma velocidade média de 37,6 km por hora. Seria Kylian Mbappé, então, mais rápido que o fenômeno Usain Bolt? Com apenas 22 anos, Mbappé já é o terceiro maior artilheiro do PSG com 133 gols, atrás apenas de Edson Cavani e Zlatan Ibrahimovic. Resta saber agora se o astro francês renovará com o clube de Paris para formar a trinca dos sonhos com Lionel Messi e Neymar Jr. e buscar o topo da artilharia do clube, ou se vai buscar novos ares e desafios na sua carreira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não vai lhe custar nada, e assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções. O 5 mais Fute agora tem a parceria da rádio Mania Flash, as melhores músicas dos anos 80 e 90. Maiores informações em maniaflashradio.blogspot.com Tchau, tchau.